Mais um dia de garimpo e hoje eu vou mostrar para vocês por um outro ângulo como é a vida de uma garimpeira, como é garimpar para o brechó. Nesse dia, abri mais de 30 sacos procurando boas peças para o meu brechó. Esse é o bazar da paróquia Nossa Senhora de Fátima em Sepetiba e eu ajudo a fazer a separação das peças para o dia do bazar. Já adianto aqui a vocês que o dia desse mega bazar vai ser dia 3 após a missa das 8h30. Então já salva no seu calendário porque dia 3 de fevereiro, nesse endereço, é dia de garimpar. E como vocês podem ver, são muitas peças, elas vêm em sacos, mas não são categorizadas de calça, blusa. Então a gente tem que fazer essa separação para facilitar a vida de quem vai vir para estigiar o nosso bazar, né? Olha essa sandália maravilhosa, gente. Novinha. Intacta, assim, né? Dá para usar bastante, dá para destar bastante. Barizo. E nesse dia, gente, estava um calorão no Rio de Janeiro, estava garimpando, assim, só pela misericórdia. Mas no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês quais foram os meus garimpos desse dia. Mas fica tranquila, porque eu deixei bastante coisas para vocês garimparem lá também, tá bom? Ó, bastante sapato, blusa tem de montão, vestido, dessa vez não veio muitos. Mas isso aí é uma gracinha, ó, de bolinha, listradinho. Um pouco de coada, um pouco de informação, assim, bem colorida, estava inteirinho. Essa é uma calça, aquelas calças em galope, sabe? Que tem o tamanho único, veste tanto P, tanto G, quanto M, que amarra na frente. Ótima opção para saída de praia, piscina, e bem estampadão lá, bonita. Está aqui também, esse eu não garinquei para mim, está aqui disponível no dia 3. Calças vieram bastante, tanto feminina quanto masculina. Então, assim, fevereiro, né, é mês de retorno, volta às aulas. Então, tem sapato, tem tênis, tem calça jeans. É um ótimo investimento garimpar calça jeans, né, nessa época do ano, principalmente. E é a primeira lindeza que eu vou mostrar depois, no final do vídeo, mais detalhadamente, que eu garimpei. Essa calça, pasmem, na etiqueta, novinha, 100% viscose. Maravilhosa, gente, dá para montar, assim, looks maravilhosos com essa calça. Com certeza, garimpei aqui de antemão. E, em breve, essa calça estará disponível no meu site, na minha plataforma do Injoei, para quem quiser garimpar. Veio dessa vez, gente, muito paninho, muito lencinho de casa, sabe, pano de prato. E vem assim, tudo junto, com sapato, tudo junto e misturado, né. Tem que ir lentamente fazendo essa separação. Uma coisa que a gente também separa bastante aqui, é calcinha, sutiã, que muitas das vezes vem bastante. Então, a gente não coloca para vender calcinha e sutiã. Mas, é meia, tem muita saída por aqui. Então, a gente vai procurando os pares de meia, vai colocando um dentro do outro, para poder facilitar na hora do garim. E, olha, gente, essa bota está um pouco, assim, em cima descascada, mas a sola está intacta. Sainha, também não tinha muita dessa vez, mas encontrei algumas. Essa rosinha é uma delas. Veste modelinho, sabe, mídia, parece aquelas saias que, quando a bailarina está ensaiando, coloca por cima, né, da meia calça. Isso é bem parecido o estilinho. Vem brinquedo também, dessa vez veio alguns brinquedos. E, nesse momento, foi o momento que eu fiquei muito feliz, que eu encontrei, olha que lindo, esse vestido da Farm, que já está, né, lavado, higienizado e postado lá no meu site, à venda, com a felicidade. A alegria da garimpeira é encontrar, né, uma boa peça, em um bom estado de marca. Achei bem interessante essa almofadinha redonda, né, parece aquela estampa meio indiana, para colocar na varanda. Precisa de uma lavadinha, mas está bem bonitinha. Tem, né, também, muita coisa manchada, muito suja, muito esgaçada, e a gente precisa fazer essa separação, para, na hora, as pessoas não perderem tanto tempo, assim, na hora de garimpar, né. Olha que legal, gente, muito cinto também, muitas cordinhas, de vestido para amarrar, gravata. Vou colocando tudo separadinho dentro de um saco, para facilitar também na hora do garim. Mais um vestido. E olha, gente, que gracinho esse bonezinho da Farm, que eu garimpei, já mostro mais detalhes. E não é muito estilo do meu site, da roupa que eu trago para o meu brecho online, mas eu achei interessante de trazer, porque quando o cliente faz uma compra em determinado valor, a minha plataforma ganha, né, um brinde. Então, vamos supor que a pessoa compre aquele vestido da Farm e monte uma sacolinha, né, que feche o valor. Eu acho interessante dar um brindezinho, né, da mesma marca que aquela pessoa comprou aquele vestido. Eu acho que fica bem legal. É um jeito, assim, da gente cativar o nosso cliente e mostrar para ele que a gente presta atenção, né, naquilo que ele compra, naquilo que ele gosta, no estilo dele. Bem interessante. Veio, dessa vez, bastante biquíni maior, roupa de praia. Então, assim, se a pessoa não se incomoda, né, de usar roupa usada, de segunda mão, de mais íntima, né, bastante opção aqui, gente. Muito mesmo, das Salinas. Boas marcas de biquíni. Algumas estão mais velhinhas, né, o elástico um pouco mais gás por conta do tempo de uso. Mas tem, sim, bastante coisas aqui, bastante biquíni maior, que parecem, assim, que acabaram tirado da loja, sabe? Usaram poucas vezes e estão aqui separadinhas. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês garimpam biquíni maior para uso próprio? Tenham essa coragem, tenham alguma diquinha de higienização especial de peça mais íntima. Coloca aqui nos comentários para a gente conversar. Olha, gente, bastante óculos. Óculos sempre vêm, assim, quando vêm muitos sacos. Eu acho que as pessoas têm um apego, assim, muito grande com óculos, né, com armação bonita, principalmente. Aí vem uma aqui que vai aparecer, ó, essa da Gays. Então, a pessoa guarda, né, às vezes muda a lente. Então, fica guardadinha aqui para quem quiser essa bolsinha, para quem quiser aproveitar a armação do óculos. Tem bastante, assim, coisinhas de óculos. Eu garimpei um óculos de sol maravilhoso aqui também, que eu já mostro para vocês. Mais saias e vestidos. Esse é um vestido, né, um pouquinho desbotado. E, ó, tem carteirinha também. A minha carteira, inclusive, é de couro de cabra legítimo. E eu garimpei também há muitos anos atrás. Tem até vídeo aqui no canal de brechó. Então, assim, até meus acessórios. Tem muitos acessórios de brechó. Calçado, bolsinha. Muitas coisas aqui na minha casa realmente são de brechó. E eu não tenho, assim, preconceito nenhum quanto a isso. Uso limpo. Gente, desodorante. Tem gente que não tem noção, né, do que pode ser doado para um bazar, né. Até desodorante, assim, no finalzinho. Bastante nesse céu. Essa daí eu não consegui mostrar muito direito por dentro. Mas ela tem bastante espaço para colocar pincéis, maquiagem. E também tem bastante blusões, né, assim, social branco. Com manchinhas, claro. Mas isso a gente não descartou. Porque a manchinha amarela, né, na roupa branca é bem fácil de tirar. Sempre tem aquele jeitinho, né, de vó que ensina pra gente a tirar manchas. Então, é um desperdício descartar uma camisa linda, branca. Só por conta de um amarelo. Porque tem gente que é muito sábio, sabe tirar. Se você é uma dessas pessoas, coloca aqui nos comentários a sua dica super suprema. Que funciona pra tirar aquele amarelão, né. Primeiro, pra tirar aquele amarelão de blusas, de peças brancas. E segundo, pra tirar manchas de mofado, que a pessoa já tentou de tudo e não conseguiu. Agora, para tudo. E eu vou usar essa dica nessa calça branca que eu garantei pro meu brechó, tá bom? Ela é maravilhosa. Só tem uma manchinha amarela. E eu vou usar a dica de quem colocar aqui como tirar mancha amarela. Eu sei tirar, mas eu quero tentar uma dica nova. Tem bastante cinto. Achei bastante também, ó, suspensório infantil pra criança. Bem bonitinho, sabe? Eu acho que fica tão bonita de criança de suspensório. Pra quem diz, ó, que não tem peças de gê no brechó. Ó, isso aí é um estilo blazer, né. Com aquele botão bem grandão. Se fosse uma camisa. Nude. Essa blusa eu garimpei, só que eu não vou conseguir mostrar no final do vídeo. Porque eu já lavei e já entreguei pra minha mãe. É um tecido, assim, bem gostosinho, bem fresquinho. E ela adora esse estilo de blusa. E aí, ó, que eu vou conseguir mostrar no final do vídeo. E aí, ó, que eu vou conseguir mostrar no final do vídeo. E aí, ó, que eu vou conseguir mostrar no final do vídeo. E aí, ó, que eu vou conseguir mostrar no final do vídeo. E aí, ó, que eu vou conseguir mostrar no final do vídeo. E aí, ó, que eu vou conseguir mostrar no final do vídeo. E aí, ó, que eu vou conseguir mostrar no final do vídeo. E aí, ó, que eu vou conseguir mostrar no final do vídeo. Amém. 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 E agora, me responde você, mais uma vez que eu já estou bem, querendo conversar com vocês. Me responde aqui nos comentários, você que assiste esse vídeo, é inscrito aqui no canal, você tem brechó, né, online ou físico, ou você é apenas uma amadora, né, apenas uma consumidora apaixonada por essa alternativa de consumo? Coloca aqui nos comentários. E olhem que lindo esse paletó, bem novinho, preto intacto, gente, está aqui para vocês garimparem. Achei fofo esse vestidinho rendado, mas em cima ele está com umas manchinhas, deixei separado aqui para ver quem que vai querer, né, se aventurar para tirar essas manchas. Bastante roupa infantil também. Olha que fofinho, gente, essa meia. Olha que fofinho, gente. E olha que bonita essa camisa estampada, muito bonita mesmo, tamanho GG. Acho que dá para vestir tanto masculino quanto feminino, né? Shortinho, mas basicamente na mesma estampa, né, mesma proposta. Esse saco aí, por último, veio bem legal, sabe? E essa é a hora que o nariz começa já, né, a dar rinite, mesmo que você não tenha. E olha, gente, que bonita é essa saia. O estilo daquela rosa, bem acenturada. Só não curti muito a estampa, mas está aqui disponível, hein? E olha essa bota que linda, gente. E assim, nesse dia ainda ficou muita coisa para fazer, muitas peças para separar. Se vocês gostaram desse vídeo, né, e ficaram com mais curiosidade para ver mais peças, Thaís, você não mostrou as peças direito. Eu quero ver mais as calças, mais as blusas, porque eu quero ir nesse bazar. Coloca aqui nos comentários, porque antes do dia 3 eu posso voltar lá e mostrar, ó. Olha quanta coisa ainda falta mostrar para vocês. Tem brinquedo, tem acessório, tem algumas coisas de casa, roupa de cama. Então, se vocês querem ver, se vocês querem vir nesse bazar, coloca aqui nos comentários. Que eu volto aqui para mostrar com detalhes para vocês. Porque hoje eu vim mais, né, para fazer essa primeira separação das coisas que estão muito ruins. E para garimpar também para o meu brechão. Mas olha, gente, tem jogo, tem óculos e tem bastante coisas interessantes. Então, se você quer ver, coloca aqui nos comentários. Mas agora, bora ver o seu garimpo. Passaram alguns dias daquele garimpo. Vou primeiro mostrar as coisas que eu já lavei. Que, inclusive, já tem coisas no meu brechó online. E depois eu mostro as que ainda vou higienizar, que eu coloquei aqui no chão. Então, gente, o que eu trouxe, primeiramente, que eu achei muito lindo. Esse lenço. Tá super na moda, né? Colocar no chapéu, na bolsa. E aqui, por causa da luz, não tá aparecendo muito. Mas ele é bem cintilante, bem bonito. Dá para botar no pescoço. Esse aqui, ó, que eu fiquei passada. Que ele tá na etiqueta. E é um produto, assim, realmente, né, slow fashion. Realmente sustentável. Porque é feito de poliéster. 100% reciclado. E o vestido da Farm, né, tá até no cabide, porque já tá lá no meu armário do segredinho, do meu brechó. Tá bem bonito. Esse outro branco aqui foi da outra leva, né? Então, ele não tá disponível, não. É, esses dois e-sharpes, que não é e-sharpe que fala, eu esqueci o nome. Que é do material dele. Gente, é lindíssimo. Infelizmente, minha câmera não tá sendo, assim, super fiel, sabe? Ele tem... Ah, esse nome aqui, ó. Pachimina, né? Eu acho que é assim que fala. Me ajudem. E olha, ele tem essa cor turquesa. Dá para você usar, assim, de diversas formas. Jogado, sabe? Como se fosse um cachecol. Para esquentar. Se você é como eu, pode dar a louca e fazer de caminho, de mesa, de manta. Eu sou dessas. É muito bonito. Esse aqui, não sei se esse aqui vai dar para ver, ó. Consegue perceber que tem um detalhe no tecido dele de desenho, ó. É bem discreto. Bem legal, gente. Bem bonito. E também, gente, essa roupinha fofinha de dormir. Ó, como aqui em casa é só eu e meu marido, né? Então, dá para dormir mais... Ninguém vai despertar de noite. Vai ver de forma, assim, mais indecentezinha. Então, gente, lindo. Muito lindo. Olha esse coraçãozinho partido. Agora que eu vi que tem os corações partidos. Fofo demais. Bem cheirosinho já. Já vou estrear. Temos aqui esse outro, né? Que é mais nessa pegada mais indiana. Com esses desenhos assim. Está muito intacto também. Esses tem outro parecido, né? Vou mostrar. Inclusive, eu estou pensando ainda se eu vou botar para vender ou não. Estou pensando. Porque é bem bonito. Legal. Acabei de receber uma mensagem aqui. Pessoa falando que chegou a compra. E ela amou. E eu estava sem bolsa para garimpar, né? Eu não estava acreditando que eu ia sair de lá com muitas coisas. Aí, eu encontrei isso aqui lá e garimpei isso aqui também. Ele está um pouquinho almofadinho. Ele é bem legal para garimpeira, sabe? Ó. Ele abaixa todo assim, ó. Então, conforme você vai enchendo, que ele vai enchendo. Aí, aqui são as coisas que eu ainda preciso lavar. Ó, gente. É igualzinho esse aqui. Mesmo tamanho, mesmo material. E eu estou na dúvida se vou ficar com eles ou se vou pôr para vender. Coloca aqui. Vocês acham que se eu colocar para vender eu vou me arrepender? Dá uma bela manta? E aí, me digam. O bonezinho que vai de brinde, que falei para vocês, ó. Da Farm. Original. Aí, tem esse lencinho aqui também que vai de brinde. Quando o cliente comprar no meu site, né? E passar o valor. Aí, ganha frete grátis e o brinde. Aí, está aumentando. Se vocês quiserem, eu posso fazer um dia um vídeo mostrando todos os brindes disponíveis para quem garimpa no meu site, né? Agora, gente, o achado maravilhoso foi esse sapato aqui novinho da Santa Lola. Detalhe, eu amei essa cor. Só não sei se o estilo faz muito a minha cara. Vocês me conhecem, conhecem todo o meu guarda-roupa. Vocês que vão dizer, Thaís é sua cara ou Thaís não tem nada a ver com você. Gente, está novinho. Olha isso. Intacto. Olha, tem até essa marquinha aqui, ó. Meu tamanho, 36. Sei que tem gente aí que vai falar, não tem a sua cara, mas só para eu colocar no site. Nada disso. Sejam sinceras comigo. Está muito chique, gente. Muito chique. Tem uma moça da igreja que ela tem um parecido com esse. Engraçado, né? Parece que Deus escuta até os nossos pensamentos. Uma vez eu olhei e falei, nossa, como ela fica elegante. Imagina eu com sapato desse. Gente, tem dois meses que eu pensei isso. Tá. Eu acho que vai ficar bonito com os vestidos que eu tenho. Isso aqui também são brindes, ó. Para quem compra no site. Tipo, serinha. Aí, esse aqui eu garimpei para mim. Esse aqui eu cheguei até a mostrar no vídeo, né? É como se fosse um biquíni, sabe? Eu acho legal quando você coloca um vestido que tem um decotão. Aí, esse aqui, então, de malhazinha de biquíni. Fica tão fresquinho, tão comportadinha. Confortável. E agora eu sou a louca das blusinhas básicas, né? Eu que sou garimpa para vestido, saia. E esquecia das blusas. Agora eu tô focando muito em blusas básicas, assim. Mas também é mais divertida essa de food, né? Ó, tá bem sujinha aqui, ó. Marca de pé. Foi na hora da separação, assim. Então, ele tá, ó. Direitinho. Só realmente lavar. Mas é que tá chovendo, gente, muito. E tá muito difícil separar as roupas todas pra lavar. Essa calça midi, né? Modelagem assim, soltinha. De viscose. Tá muito linda. Tá só com uma marquinha aqui. Eu não sei nem se eu vou conseguir encontrar agora. Porque toda hora eu perco essa marquinha. Tamanho P também. Se eu não me engano, o M, ó. Da garage. Olha, gente. Tá até com essa tagzinha. Tá muito novinha. Vai pro site. Assim que der tudo certo aqui. A manchinha, o sol raiar. Eu consegui tirar a mancha. Passar e colocar no site. Aqui, olha que legal. Tem até bolsinho. Muito linda. Fiquei muito apaixonada. Mais uma calça, né? Que eu mostrei pra vocês lá. Dessa vez não veio muito vestido. Nem muita saia, né? Engraçado que veio calça. Lindo esse verde. Se fosse uma saia, era meu. Mas eu não tô muito assim na vibe calça. Acho que eu tô ficando mais elegante de sair vestida. Eu amo. Nossa, vai ficar bonito com esse aqui, hein? Ó. Eu acho que é de viscose. Não sei. Tá parecendo, não. Aí ele tem um forrinho que vem só até aqui, sabe? O forrinho dele não é até lá embaixo, não. E ó, gente, a etiqueta. Vê se aparece o ano. Troca na loja de origem. Prazo 20... Ah, 2022. Meu Deus, a pessoa comprou essa calça em 2022 e nunca usou. Gente, loucura, né? Ficou aqui até parar aqui na minha casa. Ela tem uma fenda? Não, não tem fenda, não. É a outra que tem. Tá, então, essas aqui é pro brechó. Essas aqui eu ainda não sei. Essas aqui são minhas. E essas aqui... Ah, opa. Essas aqui são minhas. E essas aqui são brindes. Nossa social, né? Tô trazendo bastante agora pro meu site, que tá saindo muito. Principalmente nesse comecinho de ano. Ó, tá muito bonita ela. Tem uma cor assim, off-white. Com esse fecho invisível, né? Uma modelagem assim, bem soltinha. Com ótimo caimento no corpo. Vai pro site também. Só que ela precisa tirar uns detalhes de manchinha. Vou ter que ter paciência, né? Essa calça preta aqui, ó. Pra quem tem cinturinha de pilão. Vamos dizer minha mãe. Tamanho P. Da Babaziz. Eu acho que é assim. Zíper invisível também. Cintura bem altona. Gostei dessas flores. Achei bem bonita. E ó, ela tem o fendão aqui, ó. Dos dois lados dessa calça. Último, mas não menos importante. Eu tenho essa cama no quartinho onde eu trabalho. E encontrei, gente. Olha, essa roupinha de cama lá. Ó, joguinho completo. Tecido muito bonitinho de florzinha, margarida. E trouxe, porque nesse quartinho aqui, às vezes, a gente acolhe minha sogra aqui. Ela dorme aqui, né? Nosso quartinho de hóspede. Então, pra ficar bonitinho. Então, é isso.